A colheita do milho safrinha no Paraná está apenas no início. Segundo o relatório divulgado pela SEAB, só 3% da área foram colhidos até agora. E a expectativa continua sendo de uma boa produção. Nós recebemos um vídeo do Adriano Vivian, produtor aqui de Cascavel. Ele registrou o início da colheita numa área em sede alvorada e falou sobre a técnica utilizada na adubação. Grãos profundos, muito bonitos, pouco avariados. Por mais que a espiga ficou grande, ficou bem fechada. Então uma boa qualidade de grão também. Levando em consideração que a cultura do milho define grande parte da sua produtividade nos primeiros 30 dias após a germinação, a gente resolveu aplicar toda a adubação da cultura na base. Aqui nós estamos numa área onde foram usados 100 pontos de N e 50 pontos de fósforo e potássio. Estamos tendo uma produtividade de 413 sacas por alquere. É claro que estamos com uma variedade, uma grande caixa produtiva. E o clima correu muito bem, o estande das plantas ficou muito bom. Foram feitas seis aplicações para o controle da cigarrinha, duas aplicações para o controle do percevejo e duas aplicações de fungicida. Não foi feita adubação de cobertura. Então a gente também tem feito esse experimento no trigo. Não usa a adubação de cobertura, põe tudo na base. Já no passado tivemos resultados interessantes e esse ano está surpreendendo. Professor Celso, o Adriano teve resultados bem expressivos na lavoura dele, né? Altamente expressivo, Antoniana. É um resultado impressionante. Provavelmente plantiu numa época certa, adubação correta, manejo correto. E ele cita aí um ponto importante, que ele fez toda a adubação nitrogenada já no início. Na parte de pesquisa, existem dois pontos que a gente tem que considerar. Aquela pesquisa que é oficial e aquela pesquisa que é exploratória. Ora, às vezes a exploratória, ela sai na frente e faz com que a pesquisa oficial procure esse resultado para confirmar ou não. Acredito que ele teve um bom resultado pela sua adubação, pelo seu manejo e pela condição ambiental que foi favorável à produção de milho pela época que ele plantou. E se você tem alguma informação sobre a lavoura na sua propriedade, dúvida ou curiosidade sobre a produção, entre em contato com a gente. O nosso WhatsApp é o 4533213970.